Música 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 Monique Vilela, vamos falar do furacão né Monique que depois um empate sem gols contra a equipe do Azuris lá no estádio dos pioneiros em Pato Branco volta as atividades já pensando no jogo de quinta-feira contra o Maringá na Arena lembrando que pra essa partida o furacão terá o apoio da torcida mas apenas mulheres crianças até 12 anos e também pessoas com deficiências não é isso Monique Vilela? Semana que começa e não dá tempo nem de ficar lamentando o empate com o Azuris em Pato Branco, 0 a 0 do último domingo já passado, hoje já tem o último treino antes da partida diante da equipe do Maringá, pra mulheres e crianças nas arquibancadas naquela punição imposta pelo TJD do Paraná, em que o Atlético teria portões fechados conseguiu converter essa situação para público de mulheres e crianças, então vai ser uma festa linda na Arena na noite desta quarta-feira e não preciso nem falar né Osmar, rodagem de elenco rodízio nos jogadores e o técnico Juan Carlos Osório de novo deve colocar em prática uma escalação completamente diferente Fernandinho deve voltar não viajou para a cidade de Pato Branco e deve compor o meio campo e aí jogadores que atuaram nas duas partidas Matheus Gamarra Madson que começou o jogo Alex Santana Canóbio esses jogadores devem ser preservados do compromisso diante da equipe do Maringá em casa o furacão que é voltar a vencer invicto dois jogos uma vitória um empate Osório ainda conhecendo o elenco e ao longo das próximas semanas ele ainda vai continuar com esse sistema de rodízio e a gente segue acompanhando jogo após jogo essas novidades na escalação do treinador para a temporada de 2024 contra o Maringá o último jogo que Thiago Heleno cumpre punição imposta pelo TJD três jogos ainda faltavam para o general depois desse jogo ele vai estar livre Pedro Henrique e Christian ainda continuam cumprindo as punições dentro do campeonato Paranaense Obrigado Monique Vilela com as informações do furacão eu sinceramente não gosto muito dessa questão de rodízio mas entendo Osório nesse momento é importante porque primeiro porque ele está conhecendo a fundo o elenco para saber o que cada jogador pode oferecer segundo o campeonato Paranaense é justamente para ele poder conhecer melhor cada jogador e dar ritmo de jogo também e aí vamos ver para a montagem do time titular do furacão aquele time que o torcedor sabe de cor esse é o time que pode realmente fazer muito sucesso em 2024 de um tonto 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho